Dando continuidade ao termo de colaboração número 18, de Mônica Regina Cunha Moura, passamos agora a tratar do anexo 18 com o tema Outras Campanhas. Lembrando, mais uma vez, que a colaboradora foi cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode falar, por gentileza. Bom, doutora, só ressaltando que esse anexo não estava anteriormente listado aqui, e que nós, eu vou falar sobre isso e que nós vamos trazer depois por escrito e com algumas fundamentações a mais que eu consegui. Mas eu vou tentar falar tudo que eu me lembro disso. Em 2002, no ano da fundação da nossa empresa Polis, foi o primeiro ano da gente, além da campanha de Delcísio Amaral ao Senado, que eu já relatei aqui, nós fizemos mais duas campanhas no Brasil. a campanha de Rodrigo Hollenberg, desculpa, Francisco Hollenberg, do PFL de Sergipe, ele era um candidato apoiado pelo senador Albano Franco, que tinha sido governador, Albano acho que já foi tudo lá em Sergipe, senador, prefeito. E fizemos também, nesse mesmo ano, a campanha de Fernando Freire, candidato do PMDB do Rio Grande do Norte, apoiado pelo governador, pelo ex-governador, que hoje é ministro, foi ministro do governo Lula. O que eu ia falar? Garibaldi Alves. Garibaldi Alves. O convite, inclusive, isso eu me lembro desse detalhe, que essa campanha, o convite partiu de Garibaldi Alves para o João, porque o João tinha feito a campanha dele ao governo do estado em 98, com o Duda Mendonça, sócio do Duda. Criaram uma relação, ele gostou e chamou o João. Então, assim, a campanha de Sergipe, eu não me lembro nem como é que chegamos até aí, quem foi, alguém que Albano chegou até a gente, alguém que comentou, porque a gente não conhecia Albano Franca até então, mas vou tentar depois me lembrar desses detalhes. E valores, eu também não posso precisar, mas lembro que, assim, algo em torno de, não sei, 6 milhões de reais ou algo assim. Então, lembre-se que nós estamos falando de 14 anos atrás, nosso iniciozinho e campanhas relativamente pequenas. Vocês não trabalhavam mais com o Duda, né? Não, não. Desde 2001, o João tinha se desligado da sociedade e em 2002 nós criamos a polis, no inicio de 2002. Certo. Então, a campanha de Sergipe foi paga uma boa parte por Caixa 2, não oficial. Teve uma parte menor, bem menor, oficial, com o contrato, nota fiscal, tudo bonitinho, compartilho, com o partido, com o PFL lá, local, mas uma boa parte era paga pelo, foi acertado com o Albano Franca, então quem pagava a gente sempre era o filho dele, que se chama Ricardo Franca. Era, levava dinheiro pra gente, ou na produtora onde a gente funcionava, uma casa que a gente alugou lá pra montar a sede da campanha, ou às vezes no hotel que a gente ficava na Avenida Beira Mar lá, não lembro o nome do hotel, mas lembro bem da avenida, ele levava dinheiro pra pagar as contas, minhas contas. Uma dúvida, o Flores Corrolenberg era de que partido? PFL. Tá. E o Fernando Freire? PMDB. Ok. Então, essa campanha foi uma campanha pequena, mas que deu um trabalho infernal, porque, enfim, era uma campanha difícil e nós perdemos essa campanha. Se não me engano, pro João Alves, na época, foi que ganhou o governo. Tá. Nesse mesmo ano, também, em paralelo, fizemos a campanha de governador pro Fernando Freire, candidato a governador do Rio Grande do Norte. Eu tô falando assim meio, porque eu tô tentando lembrar das coisas, eu fico meio, normalmente eu sou mais enfática. Esse convite partiu de Garibaldi Alves, como eu falei, diretamente pro João Santana. A princípio, nós fomos pra Natal fazer a campanha de Henrique Alves, que era o candidato natural do Garibaldi, na governador. Só que logo no começo da campanha, não demorou muito, a gente já tava trabalhando, já tava fazendo algumas coisas lá com ele, algumas pré-filmagens e tal, mas foi antes de começar o horário gratuito, ele, primeiro eu acho que ele saiu, ele pediu pra sair da campanha, pra não ser o candidato, porque o Serra convidou ele pra algum cargo. O Henrique Alves. É, teve um cargo que ele foi, eu não me lembro direito disso, mas eu lembro que ele não saiu por causa do escândalo primeiro, ele saiu porque ele queria assumir um cargo no governo Fernando Henrique, era Fernando Henrique, não é certo? Era, ainda não era Lula, em 2002. Lula tava tentando ser presidente. Exatamente, ele foi convidado pra ser, ter algum cargo no governo Fernando Henrique, que a gente vai depois. É fácil olhar isso. E ele saiu por isso, mas logo depois, eu acho que ele não chegou nem a assumir esse cargo por o qual ele foi chamado, pelo Serra, que é amigo dele, ele foi abatido em pleno voo por uma denúncia da ex-mulher dele, também se chamava Mônica, de uma denúncia de caixa 2 ou de dinheiro fora do Brasil. A mulher 2 e o Carlos. Eles estavam separados, já na época. E como é que foi o pagamento do caso da campanha de Fernando Freire? Então, aí assumiu o Fernando Freire, que era o vice-governador do Garibaldi, então ele virou candidato de repente e nós fizemos a campanha com ele. Essa campanha foi mais ou menos uns 4 milhões, 4,5, 5 milhões, o valor, acho que do primeiro turno, que foi pago também da mesma forma. Esse meu acerto de campanha foi feito com Henrique Alves, porque ele era o candidato, então eu acertei diretamente com ele, que que receberia, e aí ele pediu pra pagar uma parte por fora e uma parte por dentro. Nós tivemos um contrato menor, nessa época bem menor do que a parte por paga em caixa 2. Ele mandou alguém pagar. Ele mandou alguém pagar, e eu tô tentando me lembrar disso, doutor, como foi que foi paga essa parte natal. logo no início, eu não me lembro o que foi que a gente recebeu durante um pequeno período em que o Henrique Alves foi governador, foi candidato. Mas logo depois assumiu o Fernando Freire, que era o governador, e aí o Fernando Freire assumiu o pagamento dessa parte não oficial. E aí ele mandava a gente dele entregar dinheiro a gente, no hotel que a gente tava. Esse hotel eu lembro do nome, porque era um nome engraçado, é Alhambra. Acho que existe até hoje o Natal. É lá na, também na praia lá de Ponta Negra. Então a gente recebeu dinheiro do próprio Fernando Freire, não me lembro bem em que situações. Eu lembro que eu fui na casa dele umas duas vezes. Algum empresário pagou esse valor pra vocês? Não. No final da campanha, teve um fato assim, no final da campanha ficou uma dívida. O Fernando Freire não ganhou, e ficou uma dívida. Esse ano a gente só ganhou o Deucídio. E não conseguia pagar, não conseguia pagar, uma dívida de um milhão e quatrocentos, um milhão e trezentos mil reais, mais ou menos. Eu vou dizer porque eu lembro disso. Aí chegou um empresário amigo dele, que eu não lembro o nome da empresa dele, que é uma empresa de construção civil, de construção de apartamentos, que tava chamada Capuche, não sei se existe ainda, se mudou de nome e tal e tal. Eu não lembro do nome do dono da empresa. Porque Fernando Freire levou ele pra fazer uma proposta pra mim, que era pagar uma parte da dívida em apartamento, sala, sala comercial, que ele tinha acabado de construir um prédio de salas comerciais natal. Então era tipo assim, duzentos mil reais o total. Uma salinha que valia 80 mil, uma outra valia 100 mil, né? E a gente aceitou esse pagamento. Então foi transferido pra gente umas salas. Eu tenho tudo isso, inclusive entreguei já o doutor. Você tem essas salas hoje? Eu vendi duas, e uma tá lá, que tá esquecida pra vender até hoje. Mas tá em seu nome? Não, a gente nunca transferiu. Tá em nome de quê? Tá em nome até hoje dessa Capuche. Mas você tem um contrato? As duas que eu vendi tem, tem que tá com tudo. Tem um contrato de declaração, tem tudo. Eu entreguei as advogadas. Duas delas a gente ainda tava no ritmo de... Tinha acabado a campanha e a gente conseguiu vender rapidinho. Então a gente nem transferiu. A gente falou ó, nem entra o nosso nome e já passei direto pra lá. E foi feito assim. Logo depois, não foi no mesmo ano não. Não me lembro quando, mas logo depois vendeu. Essa última a gente não se desinteressou também, porque a gente se afastou de lá e tal. A gente nunca vendeu. Até hoje tá lá. Eu pago condomínio. Trezentos reais, eu acho, por mês dessa sala. E tá lá até hoje. Ainda no nome desse pessoal. E o restante da dívida que eu cobrava, cobrava do Fernando Freire, que é uma pessoa muito difícil, muito enrolada, muito complicada de dinheiro. Ele assinou uma promissória. Uma nota promissória de um milhão de reais. Dizendo que ia me pagar. Eu tenho até hoje. Eu guardo como relíquia. Porque ele nunca me pagou. Ele não vai cobrar? Ele tá preso, doutor. Hoje em dia. Preso também não. Sabe por que ele tá preso? Porque ele tem tantas pessoas... Não é por isso que ele tá preso. Mas depois a gente leu. Ele tem tanta gente que ele enrolou, que ele não pagou, que ele deve dinheiro. Que eu acho que eu teria uma fila de uns quarenta pra até chegar o meu processo pra cobrar isso. Mas eu tenho até hoje guardado essa nota fiscal. Eu posso até entregar isso pro doutor. Eu achei que não tinha entreguer da sala pra não parecer que eu tava ocultando alguma coisa. Eu li um dia desse que ele tava preso. Num processo lá em Natal. Não tem nada a ver com Lava Jato, nada disso. Mas ele foi preso. Ele era um grande empresário. Ele era dono de... Acho que empresa de construção também. E ele não ganhou, né? Ele não ganhou. Ele tinha ligação forte com Henrique Eduardo Alves? Não. A ligação dele era com Garibaldi. Ele não era político. Sabe dessas pessoas que não... Empresário que vira político. Henrique Eduardo Alves, quem definiu que ia ser ele? Garibaldi. Quando Henrique Eduardo Alves saiu, deixou de ser candidato, Garibaldi escolheu ele pra substituir. Entendi. Era Garibaldi que mandava no PMDB de Natal na época, né? Então, nos foi dito que o candidato, a partir daquele momento, seria... O bom é que não foi... Não tinha começado a horário de garibaldi ainda. O que é que foi Henrique Eduardo Alves que acertou isso? O pagamento dos contos? Porque ele ia ser o candidato. Ele era o candidato. Ele que ia resolver. Ele tinha condições de resolver os pagamentos, né? Eu nunca falei sobre dinheiro com Garibaldi. Foi sempre com Henrique Eduardo Alves. Agora, quem era o empresário do... Do apartamento? Da salinha? Eu não lembro o nome dele, mas tem no documento e a empresa chama Capuche. C-A-P-U-C-H-E. Capuche. E... Enfim, essas duas campanhas em 2002, certo? E, complementando, como se trata de outras campanhas, em 2004, dois anos depois, nós fizemos a campanha que eu relatei do Magione, que foi feita intermediada pelo Palocci, paga pelo Palocci, tal e tal. E fizemos também, ao mesmo tempo, uma campanha em Campinas, na cidade de Campinas, de um candidato chamado Dr. Hélio, do PDT de Campinas. E esse contato nosso foi o seguinte, eu, em 2000, mais ou menos, em 2000, quando eu era... Eu fazia campanha, como eu contei aqui no outro dia, mas eu não era sócia do João ainda, era casada com ele, mas eu trabalhava pra campanha, pra vários marqueteiros. Trabalhava pra Duda e pra ele, às vezes, trabalhava pra outro marqueteiro que me convidava e já era casada com o João. Nesse ano de 2000, o João foi fazer a campanha do Palocci, em Ribeirão, e eu fui convidada por um outro marqueteiro, que eu já tinha trabalhado antes na campanha de Tasso Franco, em 94. Isso, então, era seis anos depois, em 2000, eu fui convidada pra ser tipo uma coordenadora da campanha de um tal, de um Dr. Hélio, em Campinas. E eu fui pra Campinas, fiz essa campanha, perdemos, ele é um médico, perdemos a campanha, ele criou um nome, porque a campanha foi boazinha, ele criou um certo patrimônio político, mas não ganhou. Também já era esperado, era mais pra ganhar mesmo o nome, a campanha dele. Só que nessa época, o João fez Palocci, ganhou a campanha do Palocci, e na região ali, assim, todo mundo se conhecia, o João virou um... Tanto é que a mulher dele, eu lembro que na época a mulher dele falava, ai seu marido, quando a gente tava no final já, quase perdendo a campanha, já no finalzinho, seu marido podia vir pra dar uma ajuda, ele falou, doutora, que chamava ele doutora, doutora Roseli, ele tava fazendo a campanha Ribeirão, não tem condições e tal. Então, por isso, em 2004, dois anos depois, quatro anos depois, quando ele se candidatou de novo a prefeito, porque em 2002 era governador e veio prefeito depois. Ele chamou o João, ele mesmo chamou a gente, a doutora Roseli me ligou, já tinha esse contato, trabalhei com ela três ou quatro meses lá em Campinas, e ela me ligou e convidou o João pra fazer a campanha. Aí o João não aceitou. A gente tava fazendo, como eu contei, mais de ônibus, a campanha difícil, o João falou, não, eu não vou fazer. E ele também achava que o candidato não valia a pena, que a gente não ia ganhar aquela campanha. Que ironia, que foi a única que ganhamos esse ano, no fim das contas. O que aconteceu? Ele contratou outros marqueteiros lá, outras pessoas, pra fazer a campanha. Começaram. Passou o tempo, a campanha começou a espincar lá. E ela sempre me ligava, de vez em quando ela me ligava pra dizer, Poxa, pede pro João dar umas ajudinhas, aquela coisa assim de, né, eu tô fazendo aqui e tal. E aí, no meio disso, já quase chegando ao horário gratuito, esses marqueteiros, que faziam a campanha do doutor Helio, chamaram o João pra ajudar na campanha, pra dar uma ajuda, tipo assim, você não precisa fazer, você não assume a campanha porque você não tem tempo, você não quer, mas faz umas produções pra gente, faz uns comerciais bacanas, cria coisas que, que é o que o João faz, na verdade, né, de criar estratégia política e tal. Aí a gente fez isso, a gente fez um contrato com esse pessoal, chamava, ele chamava, um chamava Giovanni, Giovanni Favieri e o outro não sei o que, Peralta. Os dois marqueteiros que faziam, eles tinham uma produtora grande em São Paulo e faziam essa campanha. Então, a gente, eles nos contrataram pra criar uma parte da campanha. E a campanha cresceu, 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 cresceu e acabou ganhando essa campanha. E quem pagou? Nós recebemos da própria, da empresa desses marqueteiros. 600 mil reais. Não teve, então, acerto com o partido? Não, não teve acerto com o partido, mas teve, teve caixa 2. Teve uma partezinha a pagar por fora, pequena, mas teve. Vocês receberam por fora? Não, um pequeno pedaço que ficou, digamos, eu não me lembro de valores. Mas a gente cobrou 800 mil reais pra fazer aqueles processos. Mas isso é uma relação, um negócio jurídico entre a produtora, entre os marqueteiros e você? E a gente. Agora você é isso. Não tem político nessa história? Não, não tinha político nessa história, entre os marqueteiros e a gente. Mas você acertou se receber sem contrato? Não, eu recebi 600 mil em contrato, esse contrato eu tenho. E não me lembro se 200 mil, não foi porque, não foi acertado antes. Era tudo em contrato, era tudo em nota fiscal. Só que chegou no final, a gente começou a se enrolar, se enrolar, se enrolar. E pra não deixar de receber, eu aceitei uma parte em dinheiro. Entendeu? E nesse mesmo ano, só terminando em 2004, aí sim nós fizemos... Por isso que ele não queria fazer Campinas, pegar a campanha, porque a gente tava fazendo... Nessa época a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje, que a gente teve, anos depois de fazer três, quatro campanhas ao mesmo tempo, e a coisa funcionar muito bem. Nesse mesmo ano, a gente tava fazendo Vanderlober. Aí, no caso, convidado pro Delcídio, que já era senador, que a gente tinha feito ele em 2002. Pra campanha pra qual cargo? Pra prefeito de Campo Grande. Foi intermediado pelo Delcídio. Pelo Delcídio. Mas aí tivemos um contratinho mínimo com o PT local. O Delcídio já tinha ganho pro Senado em 2002. Já tinha ganho pro Senado em 2002, e já tinha uma relação... Não que ficou amizade nem nada, mas tinha... Essa relação deu certo. Essa relação deu certo. Aí indicou se vocês fizeram a campanha pro Vanderlober, como é que aconteceu? Aí ele chamou o João e a gente fez a campanha. Eu não me lembro o valor de sua taxa, mas deve ser tipo, mais ou menos 4 milhões, então era a média na época que a gente tava... Prefeitura de Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul. De Campo Grande. Prefeitura de Campo Grande. E essa campanha, sim, teve um caixa dois bem grande. Foi. Pago uma parte pelo próprio Delcídio. Era dinheiro entregue em mão. O Delcídio pagou uma parte. Uma parte. E o Zeca do PT pagou outra parte. Ele era governador. Sim. Então eles dois estavam apoiando o candidato do PT, né? Uhum. Então uma boa parte foi paga pelo Zeca. Lá mesmo, em Campo Grande, a gente recebia dinheiro frequentemente. E uma parte pelo Delcídio. Então você deu uma parte da mão do Delcídio e outra da mão do Zeca? Não. O Zeca nunca me pagou da mão, não. Ele mandava alguém. Um assessor... Mas era a mão dele. A mão dele, é. Ela teve uma assessora. Eu lembro da moça. Qual é o nome dela? Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro dela. Ela tinha cargo no governo do Zeca? Ela tinha... Ela era uma assessora... Ela era assessora de comunicação do Zeca. Ela cuidava da comunicação do governo. Tinha cargo formal no governo. Tinha cargo formal no governo. Não lembro o nome? Não. Agora não. E no caso do Delcídio, era ele mesmo. Ele mesmo. Paga onde? Na casa dele, né? Ou da produtora, onde funcionava. Ele ia lá. Porque ele visitava muito. Ele gravava com a gente pra apoiar o candidato, né? Ele levava. Ou eu ia na casa dele e recebia. Ou ele passava no hotel onde a gente estava e deixava. A gente tivesse a foto. Mas sempre ele. Como na campanha dele, que eu relatei que o senhor não estava, O Delcídio nunca deixou ninguém pagar por ele. Entendeu? O caixa dois dele. Era sempre ele. Diretamente com ele. Então... São essas... Então foi. Então seria bom levantar depois os valores dessa... Direitinho. Tá. Então foi... Foi sempre em espécie, né? Ou teve algum... Sempre em espécie. Não teve nada fora do Brasil. E em depósito, claro que não. Porque era dinheiro não oficial. E teve contrato instalado pra justificar em casa? Não. Teve contrato oficial. Uma partezinha foi em contrato oficial. Que a gente recebeu pelo partido local, né? Pelo PT de Mato Grosso. Do Sul. Então PMDB, PF... Nesse ano nós trabalhamos PMDB, PDT e PT. Teve mais alguma campanha? Não. Além dessas não. Acho que eu relatei todas as campanhas. Que nós fizemos. Aí provas eu não tenho. Pelo ano e pela... Mas vou procurar mais informações. Esse caso vai pesquisar ainda, né? Mais informações, pelo menos. Que fundamentem um pouquinho mais. Mais alguma consideração? Não. Não. Doutora Alessia? Não. Doutor Sérgio Bruno? Não. Encerrando a gravação. Quem foi no final. Não apenas�리a a gravação. Dois barra de transporte. Obrigado.